É que quando penso em você, vejo que tem tudo a ver Na minha vida traz o que quer o resto É como tem que ser, então atrai você E, 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 ou é assim o que tem que ser É que quando penso em você, vejo que tem tudo a ver Na minha vida traz o que quer o resto É como tem que ser, então atrai você E, e, ou é assim o que tem que ser Ok, ok, então vamos jogar seu jogo Pico cê não é uma qualquer, isso não é só fogo Dava pra ver no seu olho, vários no seu pé Mas cê não é dessas que sai ficando Posso te levar pra um lugar e mostrar qual é meu plano É só falar hora e lugar, vou tá lá te esperando Sim, bilhões de seres humanos Mas foi você que me mostrou o que eu tava buscando E chegou, chegou, já chegou me dominando Sem querer quando fui ver já tava te amando E ok, sim, eu posso tá errado, mas No momento pra você eu deixo tudo isso pra trás Faço valer a pena, perto de você as outras são tão pequenas E eu faço valer a pena, perto de você as outras são tão pequenas É que quando penso em você, vejo que tem tudo a ver Na minha vida eu trago o que quero, o resto é como tem que ser tão atraindo Ser, ou é assim que tem que ser? É que quando penso em você, vejo que tem tudo a ver Na minha vida eu trago o que quero, o resto é como tem que ser Então eu atraia você, ou é assim que tem que ser? Puxa o teu cabelo, pegada monstra com zelo Pelo pouco que conheço, sei que tava me querendo Eu e você, você e eu, do nada aconteceu Cê é meu fechamento, nega, e eu sou todo céu, então Tira essa roupa e vem cá A sintonia é forte, eu falo só pelo olhar Pode acreditar, foi difícil de achar Mas de voltas em voltas vi que você é meu lugar Tira essa roupa e vem cá A sintonia é forte, eu falo só pelo olhar Tira essa roupa e vem cá A sintonia é forte, eu falo só pelo olhar É que quando eu penso em você, vejo que tem tudo a ver Na minha vida, trai o que quero, o resto é como tem que ser Então vai trair você, ou é azul que tem que ser? É que quando eu penso em você, vejo que tem tudo a ver Na minha vida, trai o que quero, o resto é como tem que ser Então vai trair você, ou é azul que tem que ser? Então vai trair você, vejo que tem que ser? Então vai trair você, vejo que tem que ser?